Oi gente, hoje estamos aqui na praça jornalista José Lopes de Andrade, às margens do Açudo e Velho, e vamos falar um pouco dos exercícios aeróbico e cardiovasculares. Nesse aparelho, estamos fazendo uma simulação de caminhada, onde o praticante faz movimentos contínuos, sempre lembrando que, nesse aparelho especificamente, será marcado um tempo de 15 minutos a 20 minutos, variando entre os outros aparelhos. Nesse aparelho, estaremos fazendo uma simulação de extensão e flexão de coxas, onde o praticante deve lembrar que não se pode fazer a extensão total, nem a flexão total, também fazendo uma variação no tempo de 10, 15 a no máximo 20 minutos. Esse exercício que o professor Jeffs está realizando, é caracterizado como um exercício aeróbico, e também vai ocorrer o fortalecimento dos membros inferior e superior. O tempo de duração deve ser no mínimo de 10 a 15, no máximo 20 minutos. Chegamos a mais um final da nossa videoaula, esperamos por você na próxima edição. É o Mestre Campini, a Prefeitura Municipal de Campina Grande, promovendo mais qualidade de vida para você. Mestre Campino. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma